E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu traço aqui galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrocles, mano, e hoje, galera, nós estamos aqui no Brookhaven, por que, galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um bug muito top que tem aqui no jogo, que vocês podem usar pra atravessar qualquer coisa aqui no Brookhaven, galera. Eu testei e tá funcionando, mano, então, mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, mano, e envia pelo menos pra um amigo pro bug funcionar com você também. Tranquilo? Então, mano, faz tudo isso aí que vai tá funcionando, beleza? E se eu seguir o tutorial aqui certinho, vai tá funcionando, tranquilo, mano? Então, galera, se você já fez tudo isso, mano, vamos que vamos aqui no Brookhaven, por que, mano? O Brookhaven, pra quem não sabe, mano, ele tem esses itens aqui que a gente ganha, ó, se a gente clicar nessa bolsa aqui, a gente pode pegar vários e vários itens, como escudo, celular, dinheiro, etc, câmera, só mostrar pra vocês aqui, ó, dinheiro e tal, é... Tem tudo isso daqui, tem câmera também, então, ó, a gente pode pegar câmera, etc, a gente pode pegar tudo, mano. E, o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai usar um desses itens pra gente conseguir atravessar as paredes aqui no jogo. Tranquilo, mano? Não errar aqui, mano, porque até eu quero um bug do jogo. E, o que que a gente vai fazer, galera? A gente vai vir aqui, a gente vai deixar os personagens no 0.5, ó, a gente... O máximo que a gente chega é 1, então, a gente vai deixar ele no 0.5, mano, exatamente esse, galera. E, a gente vai pegar o item específico aqui, mano, a gente vai pegar essa sacola que tem aqui, beleza? Essa sacola aqui, eu vou até tirá-la da mão, ó. A gente vem aqui, essa daqui, mano, ela é... Ela tá na terceira fileira, a quarta, mano, é a quarta da terceira fileira, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mano, tá aqui, galera. É a quarta da terceira fileira. E o que que a gente vai fazer aqui, galera? Eu coloquei essa minha casa aqui como ilustração. Aí, está aqui, a casa tá trancada, mas depois eu vou testar com vocês, galera. Eu vou testar com vocês em um servidor público, beleza? Então, mano, não sai do vídeo aí depois que eu mostrar o bug, porque a gente vai testar em servidor público. E eu vou mostrar pra vocês que funciona, tranquilo, ó. Tá tudo ativado aqui, mano. E vamos que vamos, galera. Já mostrei tudo pra vocês, então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai segurar o nosso negócio aqui na mão, tranquilo, ó. A gente vai segurar aqui no 1 mesmo. E a gente tá aqui, mano. Se eu tentar correr com isso daqui na mão, não vai acontecer nada. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar Shift, que é o botão que corre, ó. Shift que corre, etc, etc, etc. Pode ver que eu tô até com a trava ligada, mas, ó. Aqui no jogo, ó. Mas se eu correr e apertar W, funciona, tá ligado? Mas melhor vocês desligarem, mano. Que se ativar sozinho, é um prejuízo. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai segurar 1, vai sair correndo e vai ficar pressionando, pressionando, ó. Pressionando, pressionando, até a gente conseguir atravessar. Atravessei, mano. Atravessei. Foi até que fácil, tá ligado? Se você tiver ligado, ó. Se você tiver lagado, mano. É mais fácil de atravessar, tá? E, mano. Quanto mais fina a superfície, é mais fácil de atravessar, tá? Atravessei de novo, mano. Tá fácil atravessar, mano. E esse, ó. Não funciona só com a minha casa, não, mano. Funciona com qualquer casa, ó. Tá tudo trancado. Opa. Esse aqui eu entrei, mano. Esse aqui eu entrei porque eu já entrei dentro da casa, né? Ó. Mas tá tudo trancado, ó. Tá trancado lá fora, ó. Vou deixar até assim pra mostrar pra vocês. Tá trancado, mano, ó. E eu consigo atravessar, mano. Eu atravessei lá. É só a gente insistir bastante, mano. Ó. Não funcionou. A gente pega, volta, mano. A gente vem, ó. Atravessou. Tranquilo. Agora o que a gente vai fazer, mano? Vamos lá no server público. Que eu vou testar com vocês aqui, mano. Em server público. E eu vou mostrar que funciona em server público também. Tranquilo? Então, bora lá no server público, mano. Beleza, galera. Já entrei aqui, ó. Server público, mano. Vamos que vamos, velho. Vamos dar playzão, mano. E já estamos aqui, galera. A gente tá baixinho já, mano. Vamos fazer de sempre, ó. Server público. Eu só vou mostrar pra vocês, ó. Bastante gente e tal. Vou clicar aqui. Aparece jogadores? Não aparece jogadores. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. Server público, mano. Vamos que vamos, galera. Vamos dar um avatar editor aqui, mano. Não, avatar editor não. A gente vai clicar na mochila. Vamos pegar o nosso saquinho, né, mano. Que é o necessário pra gente fazer esse bug. E vamos em alguma casa lá em cima, galera. Vamos que vamos, velho. Pra gente fazer esse bug, tá ligado? Vamos que vamos, velho. Aqui, vamos testar nessa casa. Ah, mas essa casa aqui já é. Dá pra entrar direto. Não precisa... É. Tá, vamos que vamos, galera. Vamos aqui testar nessa casa aqui, mano. Vamos que vamos e tal. Já atravessei, mano. Fácil, fácil. Tá trancado e eu já atravessei, velho. Já invadi aqui. Aqui será que tá destrancado, mano? Tá trancado. É, tá trancado, velho. Tá, vamos que vamos. Vamos invadir aqui, ó. Eita, eita, eita. Eita, tá aberto? Não, mano. A mulher... Que isso, mano? O que que eu fiz aqui? Que isso? Eu não consegui abrir a porta, mano. Mas, ó. Passei. É easy, 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 mano, ó. Já atravessei, mano. Muito fácil. Tá, vamos que vamos, velho. Tá, vamos que vamos. É, mas aqui não tem mais nada pra atravessar. Eu já tô dentro da casa da mulher, mano. Vamos que vamos atravessar de novo, ó. Vamos pra uma próxima casa. Eita, até cair, mano. Até cair, até cair. Beleza? A gente atravessou aqui. E vamos que vamos, velho. Vamos sair aqui rapidão, etc. Ó, já saímos. Tem essa casa aqui? É a mesma? É a mesma dessa aqui? Então vamos pra próxima? Vamos testar naquela ali em cima, mano. Vamos testar naquela ali de cima. Porque daí a gente consegue atravessar, tá ligado? Vamos que vamos, ó. Essa aqui também tem uma porta igualzinha, mano. Tá, ó. Eita, aqui tá aberto. Então não adianta. Vamos tentar atravessar essa garagem, mano. Ah, é. Atravessei, mano. Atravessei, cara. É louco, tio. Muito fácil, muito fácil, ó. Atravessei, mano. Atravessei. Essa aqui tá aberta? Não, essa aqui tá trancada. Mas não tem problema, mano. A gente atravessa também, mano. A gente atravessa também, mano. Olha isso, galera. Ó, fácil, mano. Atravessei. Atravessei só fazendo esse bug, mano. Vamos que vamos. Vamos tentar já voltar aqui, né, mano. Voltamos. Já vamos sair aqui. E vamos que vamos, velho. É assim mesmo que funciona. Já atravessamos de novo. Vamos tentar atravessar por aqui, velho. Aqui conseguimos, ó. De novo. Etc. E é o que eu falei, galera. Se você tiver um pouquinho lagado, é, talvez o lag até te favoreça, mano. Agora eu não sei se eu consigo invadir, mano. É, coisas mais, coisas mais altas. Vamos ver se eu consigo invadir por aqui. Eu não testei, mano. Tá, por aqui não... Acho que não dá, mano. Mas se eu testar por aqui... Ah, não. Pera aí. É, aqui não vai dar, mano. Aqui é... Ah, consegui! Consegui mesmo assim, tio. Falei. Deixa eu testar a câmera aqui em cima, ó. Já pra mostrar pra... É, viu? Consigo, mano. Consigo. Aqui o problema... Ah, mano. Aqui é inclinado. Vamos ver se conseguimos. Ó, mano. Inclinado. Se a gente conseguir, velho. Opa, opa. Aí, mano. Invadi, velho. Que que é isso? Que é isso? Ih, agora a gente tá preso, mas não tem problema. A gente já escapou de novo. Não tem problema. A gente já escapou de novo. A gente já saiu de novo, velho. Que isso, galera. Que bug fantástico, velho. Tá, vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. É um bug incrível, velho. Genial esse bug, velho. Na moral. Gene. Genial, mano. Vamos que vamos. Vamos tentar invadir mais o que, galera? Aqui. Tem um hospital, mano. Não, mas o hospital fica aberto. Já tem a porta. Será que a gente consegue invadir? Ah, não. Acho que não vai dar, mano. Por causa disso daqui, ó. Isso daqui já tá com dois, mano. Esse daqui já é mais protegido, porque ele tem duas camadas. Aqui, mano. Aqui é a delegacia de polícia. Aí tem esse vidro. Vamos tentar atravessar? Se a gente conseguir, mano. Ó, esse vidro aqui, mano. Até que ele é bem protegido, tá ligado? Eita! Que isso, mano? Atravessei o chão. Meu amigo, fiz até o que eu não queria, mano. Consegui atravessar o chão. Meu pai amado, velho. A gente conseguiu. Tá, o mais importante que era atravessar as casas, mano. A gente conseguiu. Vamos que vamos. A gente conseguiu, mano. Todas as casas a gente conseguiu atravessar, tá ligado, mano? É um bug inacreditável de bom, mano. Inacreditável de bom, velho. Vamos que vamos, velho. Muito bom. Ó, a gente também tem essa casa aqui. Se eu não me engano, essa casa... Deixa eu clicar aqui nela. Essa casa aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Não, mano, ela é gratuita. Eu pensei que ela era de premium. Mas não tem problema, mano. Será que ela tá destrancada? Tá destrancada, mano. Tá destrancada, mas a garagem tá trancada. Então o que a gente vai fazer, mano? Vamos que vamos. Ó, já invadimos. Ó, aqui não precisa mais do bug. Pronto, mano. Já estamos aqui dentro, galera. Easy, 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 mano. Então, mano, é isso, o bug. Tá aí pra vocês, mano. Mostrei e é isso. Então, galera, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Errou!